Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Marcos e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a aula de vocês dentro do aplicativo do Centro de Mídias, possibilitando inclusive substituir o Meet, o Teams e o Zoom com as funcionalidades que já tem dentro do aplicativo. Eu vou mostrar pra vocês como fazer a transmissão ao vivo, como notificar os alunos de vocês, como compartilhar a tela, isso tudo pelo aplicativo e pela web. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do gostei, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo, pois ele pode ajudar mais pessoas. E caso você seja aluno, pegue esse vídeo e envie para os seus professores. Então agora, vamos para o vídeo. Eu vou mostrar todas as novas funcionalidades que temos dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Aqui entrando no canal do nono ano, veja que estamos tendo uma aula. Aqui temos o símbolo de um bonequinho com um chapéuzinho. Basta você clicar nele e você vai ter acesso a todas as suas turmas. Isso vai facilitar muito. Por enquanto, ainda não dá para assistir a aula enquanto você está na sua turma. Porém, você consegue conversar com seus alunos e os alunos conseguem conversar com os professores ouvindo a aula. Basta clicar em cima e aqui estamos ouvindo a aula. Porém, dá para utilizar o nosso chat com os alunos durante uma transmissão da aula vivo. Aqui embaixo também temos a funcionalidade de turmas. Neste caso, para mim, aparecem muitas turmas. Porém, para os professores estão aparecendo as turmas das escolas. Mas aqui também vai aparecer a série e um canal com o nome professor barra servidor. Onde vocês terão um espaço para conversar com todos os servidores que estão naquela escola. Os professores, os GOES, os agentes de organização escolar, o professor coordenador, o diretor, o vice, enfim, todo mundo. Então, para você acessar uma turma, basta você selecionar a sua turma. Neste caso, todos os professores estão como administrador. Então, um professor pode clicar aqui para iniciar uma aula. Neste caso, é para aparecer a câmera. Porém, caso você queira compartilhar a sua tela para você passar fotos, vídeos e slides, basta você clicar nesse símbolozinho aqui, clicar aqui em tela e dar todas as permissões que ele vai solicitar. E pronto! Aqui começamos a dar uma aula compartilhando a tela. Para parar, basta você clicar aqui na mãozinha e ele parou a aula. Uma nova funcionalidade que temos aqui também. Agora, todas as vezes que tiver alunos ou professores online, aqui nessa abinha aparecerá quem está online. Isso é muito bacana, porque agora temos a opção de mandar uma mensagem direto para o aluno. Neste caso, não temos nenhum aluno online. Mas caso eu queira mandar uma mensagem para o aluno, basta eu clicar em cima aqui do nome dele uma vez, lá no chat da turma, ele vai abrir essa tela. Aqui também, onde eu estou passando o mouse em cima, para você vai aparecer o símbolo de um telefone. Essa é uma nova funcionalidade que agora vocês conseguem ligar para os seus alunos através da rede patrocinada e utilizando o aplicativo do Centro de Mídias, que isso vai facilitar muito no contato com os seus alunos. Essa função não está disponível para o aluno ligar para o professor. Somente para o professor ligar para os alunos e professor ligar para outros professores. Essa tela aqui também é uma tela de chat direto, que você pode mandar uma mensagem direto para o seu aluno. Caso depois você queira ver a troca de conversa, basta você clicar aqui nesse símbolo, ou aqui no aplicativo, você clicar em conversas e ele vai te mostrar todas as suas conversas. Uma nova funcionalidade muito legal também aqui dentro do chat de turma é que agora o professor consegue mandar uma notificação para os seus alunos, informando o horário que vai começar a aula. Então, basta aqui clicar na engrenagem, clicar em enviar notificação, mandar uma mensagem aqui programando uma aula, ou avisar que vocês estão online, clicar em avisar e todos os alunos dessa turma receberá uma alerta no celular. E ele vai saber que você está ao vivo e você consegue fazer a sua aula. Com essas novas funcionalidades, vocês podem fazer a transação das ferramentas do Meet e do Teams, por exemplo, para utilizar aqui dentro do centro de mídias, porque essa função patrocina o dado do aluno, e é muito legal. Essas funções não são somente para o aplicativo, ela também funciona na versão web, e vale lembrar que ela funciona para os dois aplicativos, tanto para o centro de mídia dos anos iniciais, quanto para o dos anos finais e do ensino médio. Basta você logar, clicar em turmas, selecionar a sua turma, e aqui também você consegue fazer uma aula online. Basta você clicar aqui nesse bonequinho, com a mão levantada, clicar em confirmar que você quer iniciar uma transmissão, e aqui ele já começou a transmissão. Caso você queira compartilhar a sua tela junto com a sua webcam, basta você clicar aqui na engrenagem, colocar compartilhar tela, confirmar a transmissão do compartilhamento da tela, ele vai perguntar qual das telas que você quer fazer o compartilhamento, aí você seleciona e clica em compartilhar. Veja que você também consegue fazer aqui o compartilhamento de uma janela do aplicativo, aí você não compartilha a sua tela inteira, você só compartilha aquele aplicativo ou uma guia do Chrome. Depois que selecionar, você vai clicar em compartilhar, e veja aqui que ele compartilhou a minha tela. Para parar, basta você interromper o compartilhamento, e pronto, a sua aula parou. Aqui na versão web, assim como também no aplicativo, você pode clicar em cima, uma vez de um aluno, então você pode dar a colaboração para ele fazer a aula ali junto com você, você pode colocar ele como operador do canal, você pode silenciar ele, que nesse caso ele só vai assistir a aula e não vai mandar nenhuma mensagem ali no chat, você pode ver a lista dos silenciados, você pode banir a lista dos banidos, expulsar do canal ou enviar uma mensagem direto para ele também. Aqui no caso, eu vou clicar em enviar uma mensagem, e pronto, e eu posso enviar um olá, Giovana, e ela vai receber essa mensagem. Para sair, basta você fechar, sair aqui do canal, e ele volta para a sua tela inicial. Essas funcionalidades, com certeza, vão te ajudar a dar a sua aula ali para a sua turma, pois ela tem a facilidade da utilização de ferramentas como compartilhamento e videoconferência, e se você der a aula pela web, quem está logado no aplicativo vai conseguir assistir normalmente, e se você dar a aula pelo aplicativo, quem está na web também vai conseguir acessar normalmente. Vale lembrar que ainda em turmas, nós estamos apenas apresentando as turmas das escolas. Em algum momento, vai aparecer também para vocês as séries, e o canal com todos os servidores ali da sua escola. Se você for um aluno, compartilhe esse vídeo com o seu professor. E você, professor, compartilhe com os demais professores, pois esse vídeo, com certeza, vai ajudar muita gente. Espero ter ajudado, e até o próximo vídeo.